Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar caldo de carne. Os caldos são muito utilizados em várias receitas. Vocês já devem ter visto por aí eu usando várias vezes caldo para fazer risoto ou para fazer uma carne e faz toda a diferença no seu prato. Um caldo fresco é outra coisa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de cenoura, salsão, cebola, qualquer carne bovina com osso, água, alho, pimenta do reino, cravo e ervas frescas. Eu vou começar colocando a minha carne para tostar no forno. E eu vou fazer isso porque eu quero um caldo um pouco mais escuro e também quero que saia um pouco da gordura dessa rabada porque é bem gordurosa. Agora se você quiser um caldo mais clarinho, aí não precisa colocar no forno. Minha carne já está bem tostadinha, deixei uma meia hora no forno. Então agora vamos começar a preparar o caldo. Então eu vou pegar aqui minha cebola, o meu salsão e minha cenoura e vou dar uma picada grosseiramente. E aí vou levar para a panela. Eu vou dar umas dicas para você poder fazer um bom caldo. Uma delas é você não tampar o caldo durante o cozimento. Então você vai deixar aí umas 3 horas cozinhando sem tampar. Outra coisa é colocar a água fria junto com os legumes. Não esquentar a água antes porque a gente quer que extraia todo o sabor dos legumes, dos vegetais, da carne. Então é bom que cozinhe tudo junto. E outra dica é não colocar sal. Deixa para colocar o sal quando você for usar o seu caldo no prato final. Aí você vai temperar de acordo com o seu gosto. Coloquei aqui 3 litros de água porque isso vai reduzir bastante. Então eu vou colocar aqui os meus vegetais. E agora eu vou colocar a carne também. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o buquê garni. Que é um buquêzinho de ervas que você vai usar no cozimento aqui. No final a gente vai colocar que vai dar um sabor todo especial. As ervas que eu tenho aqui são manjerona, orégano e louro. Mas você pode colocar as ervas que você preferir. Vai depender do caldo e do sabor que você gosta. E aí eu vou amarrar assim com o meu barbante. Deixando um pedaço mais longo para eu poder colocar na panela e depois tirar. E aqui está o meu buquê garni. Eu vou deixar ele aqui reservado e depois a gente vai colocar no cozimento. E agora eu vou preparar um outro sachê de especiarias. Que tem um nome em francês que eu não tenho a menor ideia como é que se pronuncia. Mas eu tenho um amigo que eu tenho certeza que vai saber. Que é o Alexi do canal Olá Brasil. É um francês muito louco que está morando aqui no Brasil. E ele vai poder dizer. Fala aí Alexi, como é que se pronuncia esse nome aí? Olá Brasil, olá Nathalie, olá seguidores de Pastel Grom. Então essa palavra se pronuncia em francês. Sachet de pis. Sachet quer dizer saquinho de pis de temperos. Voila! Eu espero que eu tenha ajudado. Tchau. Valeu Alexi, agora eu já sei como é que se pronuncia. Então beleza pessoal, aproveita para ir lá no canal dele que é muito legal, vocês vão curtir. Então vamos continuar aqui. Vou pegar uma gase. Vou colocar os cravos. A pimenta do reino. E vou dar só uma macetada assim no meu alho. Não precisa descascar não. Vou colocar aqui no meio. E vou fazer uma trouxinha e prender com o barbante também. E aí eu vou colocar isso aqui no final do cozimento também. E agora eu vou deixar o meu caldo aqui fervendo em fogo baixo, destampado, durante de duas a três horas, até reduzir bem e ficar bem saboroso. Meu caldo já está aqui fervendo há duas horas. Então agora eu vou colocar aqui o meu sachê e o meu bouquet garni. E aí eu vou deixar ele uns 15, 20 minutinhos para deixar um sabor bem gostoso. Já vou tirar o meu bouquet garni e o sachê. Que eles já fizeram a função que tinham que fazer. Dá o sabor. Se deixar muito tempo as ervas amargam. Coloquei aqui também as folhas do salsão. Porque elas dão um sabor a mais. E já era. Está pronto o meu caldo de carne. Deixei ele cozinhando três horas e ele está incrível. Então agora eu vou coar ele. E aí eu posso ou usar na hora ou se não eu posso guardar. Na geladeira ele dura até duas semanas. E se você quiser congelar, até dois meses. E aí pronto. A hora que você precisar fazer um risoto, você já vai lá e descongela. E faz. Você não precisa usar um caldo industrializado. E seus pratos vão ficar muito mais saudáveis e muito mais gostosos. Então é isso pessoal. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês curtam. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E seguir a gente em todas as redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri